Olha gente, é a história da fábrica de mísseis que vão estar lá nos Estados Unidos Campos. Eu não sei, eu não tenho condição de dizer agora como é que isso vai ficar, como é que isso vai deixar de ficar, eu prefiro esperar. Os Emirados Árabes são um país meio complicado, gente, na minha opinião. Vocês ficaram sabendo a matéria da BBC que saiu sobre os mercenários dos Emirados? Vocês já chegaram a ver a matéria da BBC? O negócio é pesado. Saiu uma matéria da BBC sobre os mercenários dos Emirados no Iêmen? Pesada. A matéria é pesada. Os Emirados são um país complicado, é muito complicado aquilo, viu gente? É muito complicado. Vamos aguardar.